Recadinho aí pra você que é um artista que é pequeno, que não é conhecido, pequeno não, né? Grande é Deus, não tem nem um artista grande, né? Outros que tem reconhecimento, grande é Deus, né? Às vezes você é um artista que não tá estourado na mídia, mas tem uma música muito top, é uma música melhor do que as que estão na mídia, aí você manda pra um artista que se acha grande, o cara não tem nem a humildade de ouvir, entendeu? Eu digo porque eu já trabalhei em muitas bandas, o cara chegava com o CDzinho, entregava a banda ali, os caras faziam era jogar o CD fora, ou dava pro motorista ouvir na cabine do ônibus, então assim, se você se sente, ou o cara não, eu tô lá, curtindo as coisas dele, compartilhando, deixe compartilhar, deixe curtir, deixe ir no show, não existe artista sem público, porque se a banda chegar, o artista, o maior artista que tiver no Brasil, chegar pra fazer um show e não tiver público, ele não faz, por quê? Porque ele depende do público pra fazer, quem paga o artista não é o empresário não, quem paga o cachê do artista é você, o público, que vai lá e compra o ingresso e assiste.